Nosso trabalho consiste em atender as mulheres que são vítimas de violência doméstica e aquelas que possuem medidas protetivas. Então a gente faz várias visitas a essa mulher para poder dar mais segurança a ela. Para o agressor saber que essa mulher está sendo assistida pelo Estado, que ela tem segurança sim e para ele poder não se aproximar dela, porque ela está sendo cuidada por nós. Agora, gente, é sempre importante, infelizmente, esses números desse tipo de gás de agressão têm aumentado aqui não só na nossa região, mas em todo o país. Isso aí é uma realidade, a gente pode infelizmente confirmar esses dados? Infelizmente é uma realidade por causa da nossa cultura machista, que os homens acreditam que as mulheres são posse deles. E na realidade não é isso que acontece. Muitos até falam assim, não, mas eu não estou cometendo nenhum tipo de violência, eu não bato na minha mulher, né? Mas não é só esse tipo de violência, né? Nós temos cinco tipos de violência que o homem pode praticar contra as mulheres, que são elas a patrimonial, a moral, a psicológica, a física e a sexual. Então, não é só a agressão física que é violência doméstica. Ora, sargento, aqui na cidade de Alto Garças, como que a senhora sente essa questão da violência contra a mulher aqui no nosso município? Aqui, como em todo o país, tem bastante casos, né? E a gente está fazendo esse acompanhamento para que a gente possa diminuir esses casos e também está orientando a população, orientando aos homens, né? Que o que eles estão fazendo é violência doméstica e eles incorrem no crime de violência doméstica, né? É importante as mulheres do nosso município saber sempre que elas não estão sozinhas nessa luta. Com certeza. Você, mulher, que está nos assistindo, se você é vítima de violência doméstica, procure a polícia militar, né? Se você está sofrendo, né? Ou então procure a polícia civil, registre seu boletim de ocorrência e solicite a sua medida protetiva, que você já sai lá da delegacia, né? Que o delegado já faz a medida protetiva e informa ao juiz competente.